Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal Granolim, o Jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! Tudo bem? A partir de agora, Jornal Granolim, Jornal Cheio de notícias até o fim, edição 2012 de hoje. Terça-feira, 17 de julho de 2012, vamos ao chefe. Prefeitura volta a restringir ações taxistas no Daniel. Exclusivo, daí Sorriso vai encerrar a Olimpíada de Londres. Prevenção contra o HIV. AIDS já tem remédio. Na sessão de AD, só tem brocha no IPV. É o que diz o cantor e ex-aposentador, se quer ser do... se quer ser não, do Alinha da Band, né? Lobão. E ex-aposentador da antiga. O Brasil vai crescer menos. Hoje vai saber logo mais aonde, ó. Essas são as notícias de cada dia, você vai saber junto com algumas notícias do Sete ao Fuxico e com a peadinha do dia. Revista logo em 2012. Amanhã, gates no seu Jornal Dia, ok? Não, 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 não. Começa. Essas são as notícias do Sete ao Fuxico e com a peadinha do ano. Vamos lá, é que vai, não, 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 não. O Jornal Dia está lá pra você. E um dia... Pelas do Enem 2011. O Brasil não teve mulheres presidentes, mas várias primeiras damas foram de sexo feminino. Ou seja, alguns ex-presidentes se casaram com travestis, né? Vazias de luz refratória podem ser levadas ao forno de micro-ondas sem queimar. Alguém poderia traduzir isso? O Ben Spar, S-T-A-R, dos habitantes, A-B-T, né? Haptantes da nossa cidade, muito independe do governo federal capixaba. Esse máquina de escrever, faltando algumas letras. Animais vegetarianos comem animais não vegetarianos. Esse aí deve comer capim. Não sei, com C, se o presidente está melhorando das indiferenças sociais ou promovendo o sarneamento dos pobres. Me pré-ocupa o avanço regressivo da violência urbana. Sarneamento. Deve ser um conjunto de medidas adotadas por sarnei do manhão. Quer dizer, eu acho com X, mas eu me pré-ocupo muito. Fidel Castro lhe deu a Revolução Industrial de 1937, que criou o Comunismo na Rússia. Não, esta foi o avô dele. O Convento da Penha foi construído no século, com C, 16. Mas só no século, 17, foi levado definitivamente para o alto tumor. Demorou um século, um C inteiro para fazer a mudança. A história se divide em quatro. A antiga, média, momentânea e futura. A mais estudada hoje. Esqueceu a história em quadrinhos. Os índios sacrificavam os filhos que nasciam mortos, matando todos assim que nasciam. Mas e os índios? E se os índios não matassem os mortos? Bigaminha é uma espécie de carroça dos gladiadores, puxada com C, H, por dois cavalos. Ou é uma biga, macho, que tinha duas bigas fêmeas, puxada por um burro. No começo, Vila Velha era muito atrasada. Mas com o tempo foi se civilizando. Deve ter sido no tempo em que lá chegaram as primeiras prostitutas. Os pagãos não gostavam quando Deus pregava as suas noturnas e tiveram a ideia de eliminá-lo da face do céu. Como será que eles pretendiam fazer isso? A capital da Argentina é Buenos Dias. De dia. A noite chama-se Buenas Noites. A principal, quando exerce, função da raiz é se enterrar no chão. E a principal, quando exerce, função da outra, devia ser a mesma. E ainda vivo. As aves têm na boca um dente chamado buco. Cruz credo. A previdência social assegura o direito à enfermidade coletiva. Esse é espirituoso. Respiração anaeróbica é a respiração sear, que não deve passar de três minutos, senão a anta morre. Ateísmo é uma religião anônima praticada e escondida. Na época de Nero, os cristãos ateus se reuniam para rezar nas catacumbas cristãs. E alguns ainda vivem nas catatumbas. Ah, escreveu... Eu falei catacumbas. Aí está escrito catatumbas. E aí alguns ainda vivem nas catatumbas. Catatumbas. Ele, ele. Os egípcios desenvolveram com Z a arte das nuvens para os mortos poderem viver mais. Precisa desenvolver com Z o cérebro. Será que é egípcio? É para remarcar um estrupício. O nervo óptico transmite ideias luminosas para o cérebro. Esse aí não deve ter o tal nervo. Ou seu cérebro não seria tão obscuro. A geografia humana estuda o homem em que vivemos. I will survive. O Nordeste é pouco aguado pela chuva das inundações frequentes. Verdade. De São Paulo até o Nordeste falta construir aquadutos para levar as inundações. Os Estados Unidos tem mais de 100 mil quilômetros de estradas de ferro asfaltadas. Juro que não liga isso. As estrelas servem para esclarecer à noite. E não existem estrelas de dia, porque o calor sol que maria a elas. Hum, desconfio, vai ser poeta. República Dominicana e Haiti, sem o H, né? São países da América Central. Procurou-se urgente um Atlas Geográfico e creia com um AOL junto. As autoridades estão preocupadas com a proliferação da pornofonografia na internet. Deve estar falando do Cerezo Raimundo. A ciência progrediu tanto que inventou ciclones como a ovelha d'ório. Teve a ovelha catrima também, só que ela é meio violenta. O Papa vem instalar o Vaticano em Vitória, mas ela não deixou para construir a Capitania dos Portos no mesmo lugar. Foi quando ele veio no Papa Móvel, lembra? Hormônios são células sexuais dos homens masculinos. Isso, em uns anos sem lindos, essas células chamavam-se... Chamam-se... Frisco... Frisco... Hormônios. Os primeiros emigrantes do Espírito Santo construíram suas casas de Tauba. Enquanto praticavam, tiram a UAUVAM. Onde nasce o Sol, é o nascente. Onde desce, é o decente. Indecente. O Sol não nasceu para todos. E para fechar com a chave de UAUVAM. A Terra é um dos planetas mais conhecidos e habitados no mundo. Os outros planetas menos demográficos são Mercúrio, Vênus, Marte, Lua e outros 4 que eu sabia. Mas como eu esqueci, essa, a... Eu esqueci agora, e essa é a nova de entregar a prova. A senhora não vai esperar eu lembrar, vai? Mas tomar que eu não baixe o menor por causa disso. Porque vai esquecer minha mãe em casa. Todo mundo esquece um dia. Não esquece. Quase chorei. Todo mundo devia esquecer minha mãe em casa. Ao menos um dia, isso é lindo As notícias, por favor De inverno Jornal André Amorim Oi Oi, oi, oi E agora, no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Prevenção contra o HIV AIDS já tem remédio Estados Unidos apoiam as pessoas com risco de contágio Brasil não deve lutar Camisinha precisa ser usada sempre Detalhes na página 29 do dia Na página 2 da coluna de Milton Cunha Exclusivo, Gai Sorriso vai encerrar Olimpíada de Londres Funcionais da coluna serão estrela da festa Que vai terminar em samba Depois do show, a tocha dos jogos será entregue Ao Rio de Janeiro Nas páginas 4 e 5 Prefeitura volta a restringir a ação de taxistas no galhão Os não credenciados só poderão usar o terminal 2 Liberação aumentou golpes contra turistas O Brasil vai crescer menos Mercado aumenta Previsão para 1,9% Ou rebaixa a previsão para 1,9% O Congresso vota hoje Com salão de lei Com salão mínimo de 667 reais Detalhes na página 19 do dia E na charge do aloeira A Dilma conversou com o ministro da fazenda Guido Mântega A Dilma disse Se é aí Mântega E o Guido Mântega Dizendo assim para a Dilma Se é aí Mas não se vai pelo amor de Deus Vai queimar meu filme Na página 11 da sessão Rio de Janeiro Vigê é morto E PM reforça a patrulha Em creches na região do Grajaú Na página 24 da sessão Economia Trabalhador começa a receber Na próxima terça-feira Abono e rendimento do PIS Na sessão dia D Lobão disse assim Só tem brocha na MPB Lobão escreve mais um livro Diz que a nova MPB É música de frouxo e provinciano E critica quem ouve Luan Santana Detalhes na página 40 de o dia Esse Lobão Esse Lobão é bem polêmico Ele já brigou com o Alberto Carlos No sentido assim De não gostar das músicas do Alberto Carlos Criticou o Alberto Carlos Porque o Alberto Carlos aparece nos sinais de ano da Globo E tal Mas apesar disso eu gosto muito das músicas dele Aliás o Lobão trabalhou na MTV E trabalhou na Band No programa A Liga Aliás o Lobão Força nos shows Eu gosto muito das suas músicas E agora as notícias do site Novo Chico Kate Holmes demite Filho de Tom Cruise De sua empresa A atriz entrou com pedido de separação Dia 28 de junho Kate Holmes e Tom Cruise Anunciaram a separação no final de junho Mas a atriz parece ter tomado a decisão De se separar há alguns meses E começou com o Holmes Demitindo a filha de Tom Cruise Isabela de sua linha de roupas Uma fonte contou ao The Hollywood Reporter Que Bella trabalhava para Kate na Yang E foi subitamente demitida Sem conversar sobre isso Nunca houve problemas entre elas Bella chamava Kate de mãe Foi demitida do nada E depois que Kate pediu o divórcio Passou a fazer sentido Foi uma emboscada planejada Kate não queria Bella Mas trabalhando para ela Porque é filha de Tom Tom e Kate entraram em acordo Sobre o divórcio na segunda-feira dia 9 Onde concordaram que Shree De 6 anos A única filha do casal Continuará a morar com a mãe em Nova York E Tom terá amplos direitos a visitas E agora a última do Jornal André Mãe E a última do Jornal André Mãe Jornal X de notícias até o fim Noivo diz que Nicole Balls Pode sair de a fazenda solteira Victor Ramos não está gostando Do comportamento da Mada Dentro do Yeti Show Melhor Nicole tomar jeito Dentro da fazenda 5 da Record Ou sairá do Yeti Show solteira Quem faz o alerta É o próprio noivo da modelo O jogador de futebol Vitor Ramos Jornal do Vitória da Bahia Em entrevista ao portal R7 O Zaglio declarou que está bastante insatisfeito Com as atitudes da P.O. E que o relacionamento dos dois Pode acabar assim que ela deixar o problema Um dos fatos que deixou o Vitor bravo Com a noiva Foi a extravação da P.O. Com o Theo Becker O ex-participante ficou apenas um dia No reality show Mas foi o suficiente Para roubar um cilindro de Nicole Ela fez umas coisas Que eu não gostei Mas estou cumprindo o trato De não traí-la Não teve mulher nenhuma Estou esperando ela sair Para conversar De algumas atitudes Corre o risco de a gente Não continuar junto Declarou As atitudes de Nicole Tem deixado o noivo tão nervoso Que ele preferiu não acompanhar mais o reality Ela pode ficar tranquila Vou respeitar Vou cumprir o que eu combinei com ela Tem boate que eu estava com outra pessoa Mas é mentira Eu saio Estou saindo Estou quase dois meses sem aula Tenho vinte e três anos Tenho de sair um pouco também Finalizou Muito obrigado Para a companhia e para a audiência Já não lembrei Edição Dois mil e Trinta e dois De hoje Eu vou te acompanhar Um forte abraço E até amanhã Tchau pessoal A gente se vê aqui Melhor dia da tua vida A minha história E a gente está contigo Assim é Alô A minha história Se inscreva no canal.